Nossas raízes Nossas raízes Nossas raízes Desdenha, quando consegue ferir Amor, é hora de gritar Pois sentir sem reclamar É confundar com o inimigo Se for pra morrer, eu morro lutando contigo Se for pra morrer, eu morro lutando contigo Olha, se for pra morrer, eu morro lutando contigo 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 Se for pra morrer, eu morro lutando contigo